A FOTOGRAFIA A FOTOGRAFIA A FOTOGRAFIA A FOTOGRAFIA A FOTOGRAFIA Não é a fotografia que te perturba. É tu não entenderes que a fotografia é. A fotografia é perturbadora. A fotografia é uma forma de jogar com relações de perceção. Precisamente. Mas não precisas de uma máquina para te dizer isso e as estrelas. Vais dizer-me que as estrelas não estão realmente ali? Vais dizer-me que as estrelas não estão realmente ali? Bem, algumas estão. Mas outras extinguiram-se há 10 mil anos. Não acredito nisso. Como podes não acreditar nisso? Isto é um facto conhecido. Mas eu vejo-as. Vês memórias. Já tivemos esta conversa antes. Já tivemos esta conversa antes. Sabes a que distância algumas destas estrelas são? Não. Não. Não acredito. Pão de final. Não. Deixa-me ver uma pessoa tocar numa estrela e não se queimar. não acreditar. Se erguer o dedo e dizer é só uma queimadura na memória, então eu vou acreditar. mas... Tudo bem. Deixa lá as estrelas e... e o sol. Já viste um homem cortar lenha na floresta? Não. 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 Obrigado.